Olá pessoal, mais uma vez o Flávio Bernardo, tá? Ó, dando continuidade nos vídeos que eu tô fazendo aqui de estrutura metálica que eu tô fazendo aqui do meu telhado, tá? É feito em steel frame, em aço galvanizado, tá? Da empresa TecnoFrame. O site tá aqui embaixo, eu gosto muito de deixar o site porque as pessoas às vezes vêm e interessam no produto então já sabem onde é que tá aqui, ó, o site da empresa TecnoFrame, tá? Olha só, como que eu faço? Eu tô trabalhando sozinho, vocês estão vendo e agora chegou o momento de erguer. Eu ergui várias e já fixei, tá? Depois eu vou mostrar como é a fixação pra vocês certinho. Agora vou mostrar um detalhe pra vocês, como eu faço sozinho, tem que me virar aqui. Olha só, eu ergo ela aqui, apoio na parede, lá em cima, ó, apoio na parede lembrando que aqui vai ser um sótão, tá? Um sótão. Então o que eu tenho que fazer? Erguer aqui dá uma equilibrada aqui, pessoal, dá uma equilibrada, tá? Bom, coloquei já a estrutura em cima do andame, agora vai uma mesa pra ficar mais alta, pessoal. Dá uma mesa aqui, ó. Então, vamos lá. Bom, agora que tá apoiado, equilibrado aqui, né? Eu venho parafusando, fixando aqui, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês que vai uma cantonia do lado direito aqui, dos dois lados, fixando na parede, no caso aqui é na coluna, tá bom? Então agora é só, falta fixar. Ó, esse é o trabalho de quem trabalha sozinho, não tem ajudante, tá? Eu me comprometi a isso, tá bom? É claro, você assistindo aí, tem um ajudante, tem alguém pra trabalhar com você. Mas no meu caso aqui, eu me comprometi a fazer uma casa sozinho desde o zero. Quem não conhece o meu canal, se inscreve aí. Me acompanha desde o início, vocês vão ver construindo essa casa de bloco de concreto celular autoclavado desde o início, sozinho, tá bom? Então, ó, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!